Música e dança marcaram o lançamento da edição especial de dois programas do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp em agosto, o Programa Aluno Artista e o Projeto Piloto SAI Ação Cultural, Educação, Comunidade e Campos. A solenidade divulgou os alunos contemplados para o segundo semestre de 2014 e grupos das edições anteriores também se apresentaram. Música e dança marcaram o lançamento da Unicamp em agosto, o projeto de Apoio ao Estudante da Unicamp Nosso projeto se chama Sutilezas do Feminino e é uma pesquisa em dança baseada num livro que se chama As Deusas e a Mulher, de Jean Chinouda Boulain. E nele a gente trabalha os arquétipos do feminino através das deusas gregas, que são sete deusas. É uma experiência extremamente rica e importante porque a gente aprende muita coisa que a gente vai usar muito no edital lá fora. A gente faz toda a nossa pesquisa só pelos alunos mesmo, então a gente não tem um professor orientando, alguma coisa assim. Então a gente aprende muito a trabalhar sozinho e ter as próprias responsabilidades sem ter esse apoio direto acadêmico. É a gente não ficar preso só ali no Instituto de Artes, mas assim a gente poder apresentar o nosso trabalho por todo o campus. A proposta que eu propus para essa nova fase do projeto é levar a música para os hospitais, para esse público que está lá na fila de espera e levar um pouco de alegria para esse pessoal. O programa Aluno Artista continua e a partir da quinta edição, de abril a novembro. O ano passado eu recebi muitas solicitações, esse ano eu ainda recebo, de apresentações em maio, em junho, em julho tem o Colling, em agosto. Já o projeto piloto da ação cultural propõe dois novos eixos de atuação. Um envolvendo a comunidade externa, então acho que é muito importante essa interação da universidade com a comunidade externa. Então levar um pouquinho da produção que é feita aqui na universidade para fora. O outro eixo diz respeito à educação. Eu acho que aqui no Brasil não se dá muita atenção para a formação cultural do indivíduo. Então a criação desse eixo dentro da ação cultural é justamente a intenção preencher essa lacuna. Legenda Adriana Zanotto